Pra que ficar abalado? Se Jesus Cristo perdoou os seus pecados O mal se foi, o bem surgiu, vai transformar o coração do meu Brasil É hoje, um dia que você vai, compra com alegria Não adianta que ficaram, seus inimigos serão em vergonha Pra que ficar abalado? Se Jesus Cristo perdoou os seus pecados O mal se foi, o bem surgiu, vai transformar o coração do meu Brasil Pra receber essa unção, você tem que estar ligado Quando meu louco, meu Senhor, eu sinto ele do meu lado É hoje, um dia que você vai, compra com alegria Não adianta que ficar calado, seus inimigos serão em vergonha É hoje, um dia que você vai, compra com alegria Não adianta que ficar calado, seus inimigos serão em vergonha Olha a percussão aí, véi Olha a percussão aí, véi Olha a percussão aí, véi Má, 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 má Sua, meu bebezinho, com a xareba gerinha Pra que ser nessa unção, vocês tem que estar ligado Quando eu louco, meu Senhor, sinto ele do meu lado Ela precisa acreditar que ele ressuscitou Todo mundo levantando a mão Depois de amando e louca em Deus Deus é o Senhor Hoje, mudinha Que você vai louvar com alegria Não adianta ficar calado Seus inimigos serão envergonhados